E estamos ao vivo, e em ritmo, é ritmo de festa, ai que delícia meu amor, é a festa a la Portugal, dentro da Fazenda 15 e eu diria mais, é a festa a la Cesar Black, porque é o momento dele, produção inclusive tocou seu maior hit da carreira, a rua preto, todo mundo fez rodinha, o ego tá lá em cima meu amor, e olha, a gente vai comentar que o clima tá diferenciado nessa festa porque a tensão foi forte na gravação do Faro, a Jaqueline ficou entre os assuntos mais comentários do Twitter pelo sumiço dela, chegaram a achar que ela poderia desistir, ter uma possível ali, né, batida no sino, mas isso não aconteceu, a Seu Abunita tá curtindo bastante a festa, inclusive participando de várias fofocadas de game que a gente adora, agora a gente vai comentar, né, sobre essas plaquinhas aí que o pessoal ficou revoltado e o Yuri detonou, ai que delícia, é meu amor, e o próprio Cesar Black aproveitou pra falar umas boas verdades na cara do seu amigo de grupo lá do paiol, o Shayan, garota, ele atacou ali o amigo, depois chegou ali pra pedir desculpa, tá um clima diferenciado, meu amor, e eu gosto assim. Agora, temos revelações também na live do Eliminado com o Yuri Meirelles, ele que chegou a revelar a porcentagem da Nádia, que ali teve uma diferença de 2% em relação a dele. Tá sabendo demais, né, galera? É, a gente vai falar mais sobre isso e também da revolta da web com essa roça, né? Revelações por parte de Carelli também, não é? Carelli! Os próximos rumos do reality show que já tá aí nessa finaleira, né? Eu adoro novidade, né, gente? Agora a gente vai entrar numa maratona, uma loucura, vai ter surpresa na final, vocês vão entender tudo já já. Ela e me zona começando, meu amor, e aqui, assim, é uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia, colega! Então, a gente vai chegando aí, é claro, deixando o seu like, incentivando a fofocada na madruga. Se inscrevendo no canal e ativando também as notificações pra vocês não perderem nenhum babado, não é mesmo? Ah, tá pensando o que, meu amor? É um terror das madrugadas, só começando os trabalhos, daquele jeitinho, sabadou. Sabadou, que delícia! Não é de ficar tristinha, moro, coxosinha. Essa é a nossa lei única aqui na live semana. O babado é o seguinte... Só se foca na fofoca, querida. Que isso, gente. Só se focar, no final sai todo mundo informada, melhorada, atualizada, levinha, meu amor, que a gente só arreda daqui com a fofocada check, que a gente é mariquinha mesmo. Fofoqueira, ó. Vem interagindo com a gente aí, galera, que tá o vivaço no chat. A galerinha do gravado comenta aí, buenos dias, buenas tardes, boa noite. Tá assistindo que hora? É, começando o dia nessa vibe boa, pra se atualizar de todas as fofocas quentinhas. Vem interagindo com a gente. Ó, você que não segue lá no nosso Instagram, arroba Acorda Berenice. E querido Gabi. Tem sempre vários babados ali, tanto de reality show, quanto fofocas das vidas das celebridades. Olha, a galerinha interagindo aqui com a gente, ó. Tristan Diamonds. Black está do jeito que ele gosta. Muito, que isso? Muito esfrega com o Shai. Se ele parece forçado com a Cali, com o Shai, é só carinho e som natural. Nelson Valentim falando, fudiders até o fim, castanheira, aí. Cadê as piroteteiras do André? Olha, vocês estão falando da Cali Fonseca, do Cesar Black. Ela também deu revelações bombásticas, detonou essa volta do Cesar Black. Vocês vão entender já já também. Ela falou que estava voltando pra ficar, né? Mas parece que não era no Cesar Black. Ó, Carlinha aqui falando com a gente. Bola, Arizona, hoje vai dar tudo certo. Então, sempre dá tudo certo, entendeu? Aqui a gente joga nas mãos do pai. Tudo Deus que resolve. E a gente não faz nada, a gente só vai indo, entendeu? A gente tenta fazer algumas coisas. Deixa a vida me levar, vira, leva eu. Tá pensando o quê? Ah, eu adoro samba, gente. Pois é. Ó, Denise e Christophe, não assisto mais A Fazenda. Só assisto com vocês. Ah, tá ótimo. Já é alguma coisa. Mas assistiu a maior parte do reality, né? É, eu não consigo. Falta só um pouquinho pra acabar. Pra mim pode estar uma merda que eu continuo. Mas não é o caso, não. Eu tô bem gostando dessa reta final. São poucos os realities, assim, que eu permaneço, né? Com aquela gana, aquela ansiedade. Depois do último, né, bicho? É, e vocês vão acompanhar nessa livezona que essas porcentagens estão deixando o jogo todo confuso. Ninguém tá sabendo mais quem vai ganhar essa bagaça, entendeu? De fato, ninguém sabe mais quem vai ganhar. Até então, a Jaqueline era a favorita. Mas será mesmo? Será? Será que daí favoritíssimo provando pra gente o contrário. Ó, Graziele, sou nova no canal e me apaixonei por vocês a primeira vista. É aquele momento. From this moment. Ó, vamos inclusive agradecer a fofocada no pix do canal. Ah, o incentivo a fofocada. Terezinha! Terezinha de Fátima. Ai, Terezinha! A gente foi aí através do gravado, né? Então a gente traz aqui, né? Eu não posto pra vocês. Terezinha do Bery Club, ela tá sempre aqui com a gente. Se ela não tá no ao vivo, ela tá no gravado. A gente cria uma relação. Ó, e você que tá perdendo aqui a chance de bater papo na nossa família. Realmente, meu amor. E aí, família? A gente é diferenciada. Ó, Vera Batista, vovó do sofá, na espera por vocês. Tava todo mundo ali. Ó, vamos começar então o nosso babado, que vocês sabem que aqui nesse canal a gente é zero enrolação. Só um pouquinho. A gente mata a cobra, a gente gosta o báquerinho. Só um trininho. Eu, hein? E eu vou começar falando sobre a maratona, que vocês vão acompanhar daqui pra frente. A Adriane Galisteu, ela fez uma live pra explicar um pouquinho mais. dando detalhes de como vai funcionar, não só o esquema da final, mas também essa reta final, essa maratona que a gente vai acompanhar. Antes, eu tenho que agradecer aqui, ó. Olha lá, Rita Buquerque. Rita Buquerque. Cadê a mensagenzinha dela? Olha, queridos, passei a torcer pela Nádia. Motivo, quem sabe se ela ganha e some, né, definitivamente de qualquer outro reality. É a minha esperança. Não suporto nem a voz da Chacha. Beija, beija os seus lindos. Será que ela desiste de parte de... Eu espero. Porque não ganhou ainda. Eu achei que na ilha já tinha acabado. Eu não vou mentir pra vocês, não. Mas aí ressuscitaram ela, né? O público. O público ressuscitou ela. É a jade átipo, pois. Você tem mais? É, Carelli. Ai, Carelli. Sabe que público é o vulgo do Carelli. Toda chegou ali a dar um coió na Nádia na última formação. O Brasil todo gostou, mas ela veio falar de coisa séria agora, entendeu? É daqui pra frente. Ai, deixa o like. Fala pra gente, Gali. Cada mês! Manda deixar o like! Ai, Gali não quer falar, Gali. A Gali não quer falar? Meu Deus do céu. Não tá querendo falar com a gente. Olha, já que ela não quer falar, eu adianto já o spoiler. E ela diz que a gente agora, a partir de segunda-feira, vai começar com uma maratona ao vivo. E ela fala ali também que vai ser uma semana de muitas emoções, somada à informação que o Carelli traz de que vai ser realmente uma roça quíntupla. E que a eliminação vai ser dupla. Duas eliminações. A gente vai acompanhar uma bateria de programas ao vivo, segundo o que a Galisteu traz aqui. A gente não vai conseguir dar o play porque a Highlander tá se recusando a trabalhar. Exatamente. Mas quem segue lá no Instagram já acompanhou. Aqui no Shorts também do canal, vocês conseguem acompanhar esse babadinho. E ela realmente já adianta que agora vai acontecer muita surpresa, muita novidade que o público não tá esperando. E uma delas é fazer com que todos os participantes, todos os piões, caiam na roça antes da final. Eles estão se recusando a ter ali realmente uma pessoa que não teve a aprovação do público aval pra chegar. A outra tá com o áudio dela aqui vazando, querendo falar. Agora você não vai falar mais, Galisteu. Agora a gente também não quer mais. Eu não quero mais, ó. Tô fechando você, querida. E o Carelli, ele também deixa uma mensagem nas suas redes sociais. É um tweet dizendo que vai ser uma roça quíntupla. E a gente tem até um cronograma ali, né, Gabi? Eu tenho aqui o tweet do Carelli. Ah, então... Tava caçando aqui igual o moço falto. Ele diz o seguinte, olha... Pessoal, na próxima roça, cinco piões sentarão nos banquinhos e o poder branco será crucial pra isso. Teremos uma eliminação dupla e muitas novidades pela frente na reta final. Ui, eu quero novidade, Carelli! Imagina aí uma roça quíntupla. Sendo que ele fala que esse poder, né, vai ser um crucial aí pro... O poder do Lopeão, próximo? Pra essa formação. Ele chegou a começar. Crucial, né, gente? A semana vai ser de fortes emoções. Ele diz que esse poder branco vai mudar tudo. Mas a gente tem ali, já, olha... O poder laranja. O poder laranja e as opções que já estão disponíveis para votação lá no R7. A gente tem a opção A e a opção B. Vocês vão entender agora. Você tem a opção A. Olha, você começa o Resta 1 de hoje. Se não... Olha lá. Agora a gente deu uma travada. A gente deu uma travada. A gente tá abrindo aqui. E ele fala o seguinte. Você já está salvo no Resta 1. Você começa o Resta 1 de hoje. Se não estiver na roça, já está salvo do Resta 1. Opção B. Vou botar aqui na nossa cara, já que tá travado, né? Opção B. Troque três moradores da Baia por três peões da sede. Então, você vai trocar essa... Maravilha. O que você prefere? Trocar essa Baia ou começar o Resta 1? Olha, eu prefiro começar o Resta 1. Porque eles estão fazendo todo um esquema ali pra tentar burlar, né? Tentar controlar todos os banquinhos da roça. E aí, você já dá uma opção surpresa deles de começar o Resta 1. É um bom de um privilégio, né? Porque essa Baia... Dependendo da mão de quem caia. Opção B. Troque três moradores. Você vai trocar a Baia inteira. Então, assim, fez a prova. Quem foi, sobrou e caiu na Baia. Um beijo vai acabar se livrando, né? É bom também, né? Porque você muda total o esquema de votação. Mas eu acho que começar o Resta 1 desestabiliza mais a galera de qualquer forma, né? Que eles contam bastante, né? O Resta 1. Ah, fulano se começar, tal sobra. Se fulano começar, o outro sobra. Então, eles ficam tentando fechar mais, né? Olha, Terezinha Baiva falando. Ai, ai, já que é muito boba. Sempre quer se aproximar da Nádia. E ela vai saindo de fininho. Ela não quer aproximação. É, a Nádia, ela não quer amizades com ninguém. Que ela já falou que ela não foi lá para fazer amigos. Minha filha, que loucura. E somado a tudo isso, essas grandes novidades que nós teremos já nos próximos dias, quando a semana começar, ela já começa pegando fogo no clima realmente de muita reviravolta e tentar dar uma salvada no reality. Lembrando que agora, já no finalzinho, a Record conseguiu recuperar os índices de audiência, que começou fraquinho, né? E alcançou até a liderança novamente nessa terça-feira ali, né? Foi realmente um auge. E essa próxima semana, a expectativa é que bata o recorde ainda dessa última semana que se chegou. Imagina que tudo, Carelli! A maratona, ela vai salvar. A gente tem aqui, ó, o cronograma da final. E eu passo para vocês a informação. Já dizendo que a partir da segunda-feira, e isso eu estou falando dia 11 já, vai ser a formação de uma roça quádrupla. Então, a gente já vai ter ali na terça-feira uma eliminação dupla no dia 12. E já no dia seguinte, na quarta-feira, já refaz a prova do fazendeiro, tá? Aí, já na quinta-feira, você tem uma formação de roça quádrupla também. No dia seguinte, na sexta, em vez de festa, você tem uma eliminação dupla. É uma substituição de peso, porque aí você também tem a eliminação, você tem a cabine, muito mais conteúdo, tá? E já no sábado, você vai ter a prova do finalista. Ou seja, acabando mesmo. No sábado, dia 16, já acontece a prova que decide, né, essa questão das vagas da final. Agora, no domingo, a gente vai ter de novo eliminação, e vai ser uma eliminação dupla. E essa roça quíntupla com cinco pessoas. Isso acontece tudo no domingo. Então, você imagina, domingo que é um dia que a gente normalmente não tem nada, assim. É, no programa ali, né, em si, não rola muita coisa. Mais rola a gravação de coisa. Agora vai ter, não. Rola a prova do Lampião. Cara, ele tá querendo arquecer os motores, e o babado vai ser demais. Agora, nos últimos dias, a gente tem a segunda-feira do dia 18, com uma lavação de roupa suja especial. Todo mundo ali jogando na cara de todo mundo. Todas as verdades, merda no ventilador. Já na terça-feira, você tem o projeto, né, bomba, que você acontece a festa final. E tem surpresas aí também. Raquel Chirazade já revelou que tá se convidando pra poder participar. A Jaqueline tá dizendo que a tristeza maior dela é que não vai ter Lucas e Raquel. E pode ser que tenha tanto o Lucas quanto a Raquel nessa edição. Porque... Abriu uma exceção. Eles seguiram ali fazendo, né, o cronograma de entrevistas e participações, né. Pra cortar da festa. Exato. Então, assim, como vai ter pouca gente na casa, tem muita atividade acontecendo nos últimos dias. Na quarta-feira, né, um dia antes da final, rola uma dinâmica com todos os finalistas. Eles respondendo perguntas, se atacando. Aquela história, né, pra colocar o pingo no i e fechar com chave de ouro. E na quinta, dia 21, a gente fecha com a final do programa, então. Ui, então, ó, tá acabando. São o quê? Doze dias agora que a gente vai ter, gente? Menina! Meu Deus! Ó, vou botar aí, ó, na telinha, né. Tava caçando aqui pra botar na tela pra vocês. Pra ilustrar melhor, quem quiser printar, guardar aí como seria essa próxima semana. Com a final do dia 21 do doze. Ó, nós temos mensagem aqui de membro. É, menina, me conta. Olha lá, olha lá. Sônia Aparecida! Sônia Aparecida! Membro por 16 meses! Ui! Os amores, Kai e Gabi, só curtindo os babazos com o terror! Oh, das madrugadas! Ui, vocês, um beijo, Soninha! Eu amo demais! Gente, Soninha também, hein, vou te contar. Não perde uma fofocada e é das duas. Olha lá, sobre os poderes, né, Denise e Christoph falaram que não, ó, não gostou não. Prefiro o poder A, de começar o resto A1, né? O negócio da baia, né, acaba trocando seis por meia dúzia. O importante é essas plantas agora realmente saírem da área de conforto, tá? Em relação à estratégia, realmente, isso poderá, seria o mais interessante, né? Agora, gente, como eu falei pra vocês, foi um dia de fortes emoções. A gente teve ali a gravação do Faro, o que já fez com que essa energia interferisse diretamente nos piões e na festa que tá acontecendo. A gente já vai falar sobre a festa, mas aí, antes, eu gostaria de falar pra vocês sobre a polêmica recente do Yuri. Ele que revela o percentual de votos dos participantes que, na verdade, não podem ser revelados, né, fora o eliminado. Só que o Yuri revela a porcentagem da Nádia e ele ainda diz mais, que foi uma diferença de apenas 2% de votos a mais do que ele. Que falou que foi acirrado, né, mas aí teria sido só 2%. Ah, mas, e aí? O que que isso tem a ver? O que que tem a ver é que se você fizer as contas direitinho, se o BBB, se o babado for verdade, o Cesar Black segue levando um favoritismo nessa reta final. Um público do BBB que acompanhava realmente vem chegando em peso e apoiando o rapaz. E ele teve mais de 50% dos votos, né? Porque se o Yuri teve 24, né, e a menina teve 26, você somando, então, basicamente, ele chegou próximo aos 50 ou até um pouquinho mais. E aí ficou a porcentagem maioral ali pra Cesar Black. Eu acho difícil, né, porque, assim, eles não revelam. Eles não revelam essa porcentagem dos outros. Como é que eles soltam? Ah, mas aí fofoquinha de bastidor, alguém deve ter falado, abriu a boca, tá? O negócio é, ele fala isso na live do Eliminado, na frente do Lucas Selfie também, ninguém rebate. E a informação fica como sendo um desabafo dele. Até dizendo que a Nádia, ela é uma pessoa que pode sair, pode ser a próxima eliminada já do programa. E aí, gente, a preocupação é o seguinte, a gente tem esse favoritismo do Cesar Black agora, surpreende todo mundo, ninguém esperava que ele fosse ficar com uma porcentagem tão alta. Eu digo mais, ele pode até ser que tenha tido uma porcentagem alta. Isso não significa um favoritismo, tá? Na minha opinião, muita gente queria eliminar a Nádia. Era a vontade do público, sim. A maior parte das pessoas queriam a Nádia. E eu nem falo, gente, com propriedade só do YouTube. Porque a live passa no Facebook, nas plataformas digitais. E aonde tinha babado da gente falando, né, dessa roça, desse resultado, vários comentários, né, das pessoas dizendo que era a Carelada. Coitada do Carel, ele deve ter, olha, ficado com dor de cabeça, tanto que as pessoas atazanaram a vida dele. Porque queriam muito a eliminação da Nádia, né? Exato. Então, assim, muita gente votou no Cesar Black, mas não gostava do Cesar Black. Eu mesmo, eu disse, olha, eu não votei nessa roça, eu falei que eu não ia votar, porque eu ia me sentir a falsa da Marcia Fu, votando no Cesar Black, sendo o quê? Morrendo de ranço do homem. Sim. Não ia ter condição pra mim. Também tem o ranço da Nádia, que não aguento ouvir a voz dela, e do Yuri a gente nem se fala. Que bom que foi embora, né, gente? Então, por isso que eu não votei em ninguém, sabe por quê? Aí, agora, deu isso. Aí, todo mundo falando que ele é favorito, que teve 50% dos votos, mas se você for ver uns 30 e poucos por cento desses votos aí... Era só pra tirar, tentar tirar a Nádia. Só pra tirar a Nádia. Mas eu avisei que isso poderia acontecer, e o Yuri, né, acabar não tendo os votos suficientes, já que todo mundo ia ficar votando, né, ou na Nádia, ou no Cesar Black. Então, esses crios, você vê que os crios, eles apareceram, né, no Game Grandes. Ai, o grupo enorme, maravilhosos, poderosos. Foi saindo um por um. Mas tomaram o sarrafo... E mesmo depois que sai, não conseguem nem ajudar os parceiros. Eles tomaram um sarrafo do Faro, minha filha. Já, já eu conto pra vocês. É, querem sabonetar, né? Olha, a galera aqui do chat falando com a gente. Fala comigo, bebê. Me conta, galera. Olha lá. Oi, meus amores, galera chegando. O público votou no Black e esqueceu de votar no Yuri também. Falou se você vai um frango. Ah, Maria Amélia, olha, esses votos que ele levou foi da torcida da Jaqueline. Não é dele. Olha... Pra vocês aprenderem. Não dá mais biscoito pro ranço. O ADM da Jaqueline, ele foi fora a Nádia, né? Ao contrário da Jaqueline, que ali dentro tava pedindo fora Cesar Black, né? Sim. Vamos controlar o ranço agora nessa reta final, pra não fazer besteira. E às vezes eliminar um favorito. Se esse erro fosse ali com o André, vocês não iam se perdoar jamais. Imagina o piroque. É, aí vocês dividindo o voto pro ranço, eliminam a pessoa que gosta. Olha lá, o Maria... Já aconteceu. Maria Azevedo. Eu votei no Cesar Black. Eu lembro da edição do Rico, da Fazenda, que a Erika Schneider era a favorita absoluta nas enquetes também. Todo mundo achando que ela ia ficar. Dividiram o voto e a menina saiu. É, mas aí também a moça não tava grisando muito. Então, controla o ranço agora, guarda pro BBB, que aí BBB é pra sair. Aqui é coisa boa, recó, evangélica, voto pra ficar, a gente segue só em quem realmente quer permanecer ali dentro. Porque você quer que fique. Não adianta você não ter uma energia boa ali com a pessoa, né? E você ficar votando nela. Exato. Agora, o que que acontece? O Faro, ele dá um sarrafo ali nas pessoas. A galerinha. E ele fala o seguinte, direcionando a fala ali diretamente pros crias e pro Tomzão, né? Claro, que eles não estavam se posicionando na hora da gravação do Faro. Isso foi cobrado deles. Tanto que Tomzão, antes ali da festa, ele tem uma conversa com o grupo e ele fala, olha, tá na hora já da gente começar a pegar mais pesado com os nossos adversários. Que a gente tem pegado muito leve. Agora, você imagina a vergonha, né, cara? Você chegar na reta final do programa, você vai gravar o Faro. Nem o Faro mais consegue ali manter uma linha neutra. Porque o pessoal não rende o programa. O programa dele também depende disso. Exatamente. Aí ele tenta dar uma acordada pra galera. Porque assim, não acabou o reality ainda, né, gente? Exato. Tem um monte de gente ali dentro e eles estão tudo numa boa, né? Olha, Gabi, eu queria que a gente colocasse também a apelação de César Black. Que ele vai fazer a gravação do Faro, fantasiada de Calio Fonseta. E Jesus amado, o que que foi isso que aconteceu? O que que é isso, papai? Desesperada. É isso porque ele falou que ele não gosta de VT, ó. É, meu. Não faz VT. Aí botou uns abacates ali com biquíni de oncinha. Ai, preto. De oncinha não, da vaquinha. Olha, eu confundi lança com vaca. Tô bem, hein? Tô bem. E aí botou a peruquete dele. Agora essa Cali tá grávida, né? Já, já tá ali. É aquele acúmulo de líquido. Esperando gêmeos. Maravilha. É a grávida de Taubaté literalmente essa daí. Porque mentirosa e falsa a gente já viu. Deixa de ser falsa, menina. A graça que esqueceu. Não levou. Deixou em casa realmente essa graça, tá? Não tava dando, não é mesmo? Ficou devendo. Olha, somado a isso, a gente também tem a informação aqui pra vocês das plaquinhas e fica a nível de curiosidade. Essa a galera adora! Pois é. Olha, a gente vai começar aqui pelo Tomzão e as plaquinhas do rapaz. A gente tem ali, ó, muita coisa boa, né? Aqueles eram amigos. Isso, nós temos guerreiro, bom caráter, verdadeiro, amigo, palestrinha, desorganizado, paizão, humilde, animado, confiável e pe... Que? Pedorreiro. Que que é isso, gente? Jesus amado. Pedorreiro pegou pesado, hein? Agora a gente vai seguindo aqui pro César Black e aí a gente já tem coisa negativa, olha. Oportunista, ganancioso, palestrinha e covarde. Nas plaquinhas boas, inteligente, animado, bom caráter e carinhoso. Agora a gente segue aqui pra Nádia e a gente tem o seguinte, olha. Vetezeira, oportunista, palestrinha. Você tem aqui, olha, desequilibrada, sonsa, intrometido, barraqueira e irresponsável. E finaliza ali com uma placa boa que bota engraçada na cara de Jaqueline. Não era Nádia? Você falou Nádia, eu tô botando a cara da Nádia. Da Jaqueline. Aqui, você tá falando da Nádia ou da Jaqueline? Calma, essa daqui é da cara da Jaqueline. Então essas são as placas da Jaqueline. Você colocou a Nádia ali? Você falou Nádia, exato. Essas são as placas de Jaqueline. Fechou as placas da Jaqueline. Beleza, placas de Nádia, vamos às placas de Nádia. Mimimi, inteligente, vive no mundo dela, não faz nada, ingrato, dramático, antipática, subterrânea, mascarada aí, hein, criqueira. Essas sim foram as da Nádia, mas também, ó, só uma coisa boa que botou inteligente ali. Inteligente. É, fica com a inteligência dela. Agora a gente tem a da Mamusca aí. Qual a ordem? A da Mamusca, mas tem uns aqui, sim. Olha lá, olha, Mamusca, botou uma placa escrito Mamusca. Ah, aquela é a Mamusca. Aí botou fala muito, prestativo, engraçado, animado e inteligente. A gente tem também, olha, Enganação, que ela é enganadora, falsa, fofoqueira. Tem uma personalizada ali que é, não houve ninguém. Não houve ninguém. Eu acho que é isso, gente, não houve ninguém. É, meu amor. Independente disso, Black ficou muito bem ali também com a gravação do Faro, tá? Até porque ele revela aqui o discurso da Galisteu falando que o público queria que o povo jogasse ali dentro, né? Errando ou acertando que jogasse. Então, ele já falou que ele não é a pior pessoa do mundo, né? Que ele tá muito mais empolgado do que nunca pra poder jogar. Agora é o momento dele, que ele voltou grandão dessa roça, né, Miriam? Tá só gratidão e alegria, né? Agora, vamos colocar ali, Gabi, o look do pessoal, porque realmente a festa Portugal veio bonita. Todo mundo numa vibe mais azul, entendeu? Tem até aquela música, né? Vestir azul, minha sorte não mudou. É, eu achei que era uma coisa grécia. Tá aqui esse... Tá, tá, tá salvo, Gabi. Ali no posto do Dantinhas, a galera toda de azul, parece a festa da Portela. Ficou bonito, não ficou, gente? Eu achei uma coisa meio grécia. E especialmente ali, né, o César Black, que ele tava muito feliz, muito mais animado nessa festa. Se a última foi só o Sororô, essa agora, meu amor, é alegria e o soro é de felicidade. Antes tinha perdido ali a amada dele, né? Agora, como ele voltou de uma roça, ele tá mais feliz nesse momento, não é mesmo? Olha, Gabi, não tá conseguindo colocar aqui a imagem. Eu vou aqui, então, de salvar e vou salvar novamente o post do Dantinhas, Gabi. Tá, tá bom. Olha aqui, ó. Vamos agradecer o sentimento fofocado da Carla de Luca, aqui mandando pra gente. Carla de Luca! Olha lá, olha lá, olha lá. Olha só, fala, casal! Lindo, o que esse povo não faz por um e-mail? A outra tomou um esfrega da Galisteu, depois o esfrega do Faro. Quando esse povo vai acordar? Pois é, né? A Nádia, ela tá realmente precisando tomar uns acorda da vida. Eu achei que foi pouco. Não só o Faro, como o Galisteu, né? As pessoas têm que começar a falar quando deixa a desejar. Não, principalmente agora nessa reta final, né, gente? Olha, eu já disse salvei e salvei de novo. Então, assim, talvez se você... Ah lá, conseguiu. Não vai subir. Tive que descer até lá embaixo pra coisar porque ele não ia subir. Foi, hein, gente? Luquinho do povo pra gente comentar. Vocês sabem que eu adoro, né? Tu adora? Hoje a gente tá aqui na dança da manivela. Mas esses problemas... Ainda tá melhor que ontem. Eles vão melhorar, tá? Porque a gente já resolveu. Já resolveu. Já já a gente conta pra vocês a novidade. Olha só, Luquinho do povo, todo azulzinho ali. Falei, não falei que parece a festa da portela? Pois é, quando eu bati o olho eu pensei uma coisa grécia. Fui pesquisar que eu não tinha entendido, né? É, me mandaram um Portugal aí. Portugal, jogou ali. Festinha comemorando Portugal com o show de Jorge Henrique e Henrique. Eu gostei da roupa ali da Marcia Foo. Ficou uma coisa bem sereia. Mais leve, aquele... Um biquininho. Ficou uma loucura. É de crochê? Porque eles adoram um crochê nesse babado. Não, não parece ser crochê não. Acho que é algum tipo de estampa, alguma coisa ali. Uma vibe reveillon. O André já colocou um verdinho, né? Não tá meio de azul. Uma coisa caríbia. Uma vibe mais clarinha ali. E temos as best friends. A Mirella e Marielle. Gêmeas de lacração ali embaixo. Olha, a Jaqueline e Nádia, super amigas best friends. Ficou. Ficou uma dupla dinâmica ali. Assim como o Chai e a WL ficaram de duplinha ali em cima também. Quem vê assim, ó. Nem imagina que a Crias com os paioleiros tá dando um ruim nesse babado, né? É, meu amor. Uma loucura. Agora, gente. Como eu falei, claro. O pessoal ficou muito animado. César Black ali, né? Ficou sendo até homenageado. A produção tocou Ai Preto pra ele. Ai Preto. E foi um momento realmente inesquecível, tá? Ele que agora tá tentando forçar uma vibe mais engraçada. Isso. Mais comédia. Tá numa fase boa, não é mesmo? Então, ele vai dando uma forçada na parte boa. Agora, gente. Antes da festa e desse clima todo de animação. O Chai, ele teve uma conversa com o César Black cara a cara. Por quê? Na gravação do Faro, o Chai, ele se sentiu exposto pelas palavras, né? Que o César Black falou sobre ele. E aí, ele fala, né? Que o César Black, bem ou mal, foi influenciado pelo Tomzão. Pelas ideias do Tomzão, né? Só que é isso mesmo. O Black sempre influenciado pelo povo, né? Agora, o Black, meu amor, por sua vez, né? Ele acabou citando o momento em que o próprio André, ele replicou também essa fala do Chai. E ele não, que ele não saberia receber as plaquinhas, né? Uma coisa que o Chai realmente, ele não sabe receber bem. Não sei por que ficou tão chateado, exposto. Porque ninguém sabe. César Black também. Todo mundo fica chateado. A própria Jaqueline também. Eu vejo que ela não sabe receber isso muito bem. Não é fácil, né? Você ouviu um monte de coisa negativa. Tu quer um trechinho? Será que a gente consegue um trechinho aqui, ó? Nem tento mais. Temos por aí baixinho. Eu nem tento. Deixa pra lá. Deixa baixo, deixa baixo. E aí, gente, o Chai, ele chega a dizer o seguinte, são as aspas do Chai. Acho que você tá sendo influenciado por ele. Tá sendo que nem a Nádia. Então, assim, o Chai também, ele pega bastante pesado. Diz até que o César Black, amigo dele, tá mais parecido com a Nádia, né? Então, assim, o Tomzão teria influenciado não só o César Black, como a Nádia também, né? Não. Na verdade, o Tomzão teria influenciado o César Black. E o César Black estaria fazendo a mesma coisa que a Nádia. Ele está sendo que nem a Nádia. Ele entra em comparação, tá? Só que depois disso, gente, o Black, ele vai lá. Ele realmente pede desculpas pro Chai. Ele se arrepende porque vai ficar fazendo cagada, vai ficar falando mal de amigo na reta final. Isso não dá. Então, o Black, ele dá um abraço apertado ali no amigo pra ir pra festa com tudo ok, né? Com aquele clima em dia. E ele fala o seguinte, desculpa, desculpa pelo negócio do jogo. E aí, o Chai responde, tamo junto, relaxa. Naquele dia, eu falei, ai, as pessoas se posicionaram contra você e você não soube receber bem. Não falei que você não sabia receber bem, mas desculpa. Então, assim, os dois deixam os pratos limpos. Ninguém, na verdade, sabe receber bem. Merda nenhuma ali. As respostas, inclusive, que eles recebem, que eles não concordam, eles não aceitam, eles querem uma próxima... Por isso que o César Black agora aí tá bem, que ele teve a resposta que ele quis. Sim! E olha, tanto o Chai, né, quanto o César Black, os dois falam mal um do outro pelas costas. Isso é normal. E quando é uma dinâmica ao vivo assim, você só consegue perceber esse ranço um pouco mais descarado. Mas o Chai também já se estressou com o César Black, já não querendo mais conversar sobre certos assuntos. Isso não é novidade pra ninguém, né? Porém, essa desculpa também não me convence. Isso daí, pra mim, também é só pra passar um pano, fingir que não tá se queimando. É, porque unidos, unidos ali, essa amizade já não tá existindo tanto, não é mesmo? Olha a galera com a gente. Olha, Cida Silva, todo mundo faz VT e só falam da Jaque. Pois é. É a protagonista? Carmen, aqui ó. Jaque recebe placas ruins toda vez. É quase um bullying. Olha, Adriana Freitas, esse Uri não fala nada com nada. Até nas placas, ele é confuso. Pois é, eu achei também. Vocês observaram que ele colocou coisa negativa até pro amigo Tomzão dele, que ele falou que ia ganhar e tudo mais. É difícil de saber a visão do rapaz ali dentro, não é mesmo? Agora, gente, o WL, ele tava falando ali, né, que quando ele foi gravar a dinâmica do Faro, ele tava pensando em não falar nada, né? Ser mais sucinto, realmente. Agora, após o Rodrigo Faro dar um alerta ali no povo, ele disse que ele voltou pro jogo. E o Tomzão, ele desabafa falando que o grupo aliviou demais pros adversários. E aí tem as aspas do Tomzão. Vários bagulhos que a gente poderia ter se posicionado. A gente tem que ter posicionamento e começar a entender a lógica. Agora, começar a entender a lógica na reta final, amigo. É 12 dias, né? Aí complica pra gente. Agora que tu vai se preocupar com isso? Mas assim, tá escondendo o jogo, porque ele já entendeu essa lógica há muito tempo, tanto que ele chegou, até onde ele chegou, aí é o mais sensato dos crias, né? O WL ali, pode até não entender muita coisa, mas tanto o Tomzão quanto a Lili, eles estão bem ligados nesse game, né? Exato, tá? E aí, eles estão falando ali, os crias, não só em relação à Jaqueline, mas em relação ao Paiol também. Tem que bater de frente. E o Tomzão acabou batendo. E aí, foi ali os crias contra o Paiol. Por isso que o Paiol também acaba se atacando ali, porque eles fazem essa intriga, jogam a bomba no meio do Paiol. Aí, a gente mostrou ali a foto, você viu, né? Chayanne, WL, mais por baixo dos panos, tá? Assim, a gente tem que ir pra cima e tal. Um querendo ir contra o outro, exato. Tu vai tomar ali uma atenção do Rodrigo Faro, é porque teu jogo tá uma bosta mesmo, né? Pelo amor de Deus. É pra chegar ali num programa ao vivo e render, e dar pauta, né? Pra tentar ser sucinto. É, gente, isso aí tinha que estar, não sei, é porque não adianta avisar, né? Botar num contrato que não é pra ficar fazendo isso. Exato. Que você vai contra o programa. Olha, até porque os crias não mentiram. Eles só revelaram fatos ali e o povo discutiu porque a falsidade foi descoberta. A própria Márcia, ela chegou a dizer ali que ela não acredita nessa mudança do Paiol, né? Que agora eles estão se mostrando bonzinhos. E até essa desculpa não agradou muito a Márcia, tá? Ela até falou que botou a boca no trombone também, quando rolou esse exposed ali no Faro. Ela aproveita pra se meter. São as aspas da Márcia. Não suporto isso. Não gosto disso, não. Aí a Nádia tá ali no quarto também e responde a Márcia. É o jogo dele que eu não gosto. Se referindo ali ao Chayanne, tá? Aí a Márcia revela. Não vem com o papinho furado pra cima de mim que não cola, não. O jeito me incomoda. Eu falei na dinâmica que o jeito do Chay me incomoda. É. Então na dinâmica ela fala realmente que ela fica incomodada com esse jogo do Chay, com o jeito dele de ser. Mas aí na festa... Aí brinca, né? Mas na festa a Márcia Fula assume um vulgo. E qual será o nome de Márcia Fula? É Márcia Fula. Fulida. Que aí é o nome do fandom. Assume a Fula. Assume a Fula. Fica Fula Márcia. A louca. Eu acho que assume a Fula de Ider. Que ela não tá nem aí na festa, entendeu? Ela já tá lá entregue, assarrada, bebida. Ela fala besteira. E dança com WL, né? É. Olha, a Nádia, ela ainda revela o seguinte, tá? Falar de quem fala sozinho, eu me incomodei. A Nádia, ela não gostou porque o ataque veio em cima da própria Nádia também, né? E também dos participantes que não tão fazendo de alguma forma, é parte de um grupo. Então, assim, a Márcia Fula, ela entra, a própria Jaqueline, ela revela na dinâmica que ela joga sozinha. É uma coisa que antes ela não falava. Era pôr do sol, mas assim, pelo que agora a gente entende, na cabeça da Jaque, não tem mais um pôr do sol. Ela tá jogando por si mesma. Não é principalmente depois dessa daí que ela quase tomou uma rasteira ali da Márcia Fula, né? Exato. Que se não ela sabe que ela poderia ser eliminada ali na roça. E a Márcia, ela fica revoltada porque o Paiol fala que ela tá fazendo VT. E aí a Márcia, ela responde o seguinte ali, né? Falando pras paredes, pra Nádia desabafando no quarto. Venham falar que estamos fazendo VT agora. Eu adoro o Colorado. Porque eles citam até os animais. Eles citam a questão ali do cavalo. Isso. Ali é só pro Pavãozinho, né? Que ela é amiga do Pavão demais. Isso. A Márcia, ela fala bastante dos bichos, né? Fala com os bichos. Então, acaba sendo um momento de VT dela, né? Exato. Agora, o Paiol também repercute, né? Esse sarrafo ali que o Rodrigo Faro dá neles. E eles falam, tá? Que o Brasil tá querendo os participantes jogando. Aí o Black, ele aproveita, claro, pra deixar o jogo dele muito mais glamuroso. Ele aproveita a fala da Galisteu e ele diz o seguinte, tá? Que o Brasil tá querendo que eles joguem mesmo errando ou acertando. Porque a própria Galisteu já falou isso pra ele. E o Rodrigo Faro, ele aumentou essa tese dele, né? Fortificou de que não importa se você tá errando ou acertando. Não importa se você tá aparecendo. Isso. E as respostas que lutem, né? Que perigo. Olha as aspas do Black. Ele diz o seguinte, fica a dica pra vocês, pra gente, na verdade, pra não segurar o pé e tem que falar mesmo. Não é pra tocar o terror, mas... E aí, gente, no mesmo papo, o Chai chega a comentar sobre a placa de enganação que o Yuri, ele dá pra Marcia Fu, tá? Isso daí deixou todo mundo já ligado. Dizendo, olha, isso daí, então, numa roça agora, já que ela tá sendo vista como enganadora, pode dar bom e ela, ser eliminada, tem que aproveitar essa chance. O negócio é eles terem a coragem de ir pra cima da Marcia, né? Por enquanto, eles estão nessa de quererem ir contra os crias e tudo mais. Mas eles vão ter até Radamés, Gabi. Ele diz o seguinte, são as aspas do Radamés. Eu fico até feliz de ouvir isso, porque eu sou um cara que, de certa forma, me posiciono da forma mais ponderada. E na minha roça, saiu uma menina que se posicionava muito. Ele falando da Alicia X. Agora, o Radamés finaliza dizendo que a Kali botava pra fuder nos posicionamentos. E também foi eliminada. Agora, ele finaliza dizendo assim, aspas do Radamés. Fico até feliz de ter ficado para uma pessoa que não era uma planta. Porque o Radamés era planta, né? E ficou. Era não, né? O Radamés, no caso, ele é uma planta. Ele está sendo uma planta. Ele só ficou realmente porque não era o cenário ideal. Para todos sempre. Então, assim, tá entendendo a visão que a galera tá? De que o César Black tá favorito mesmo. E, pelo que se viu da porcentagem, é real. A gente teve ali a gravação do Faro que, com mais uma atenção, mais um alerta vindo, né? Que já chegou da Galisteu agora do Faro. Eles entendem que, então, estão arrasando. Porque o Paiol tá ali se posicionando, tem que falar. Não é pra atacar o terror, mas é pra chegar bem próximo disso daí. Tá tudo certo. Se errou, você se conserta depois. A gente tem, inclusive, as aspas aí do César Black. Antes da festa, pra você pegar aí a vibe que ele tá. Tava fazendo conteúdo, tá? Pro patrocinador ali no celular. Tá muita gratiluz aí. E ele fala assim, ó. Galerinha, sextou. Hoje é dia na melhor do Brasil. Na Fazendinha 15. Prepararam pra gente hoje uma festa linda. Vamos curtir demais. Vamos ver. Estravasar muito. Se divertir da risada dançar por lá. Porque ainda tem muito jogo pela frente. Restam 13 dias. Estou mais empolgado que nunca. Obrigado aos marinheiros. Ao Brasil. E a você de casa, que nos acompanha de casa. Por me dar essa chance de novo. Estou só gratidão e alegria. Agora vamos falar do que interessa? Da própria festa. Muita felicidade. Porque de antes, a gente já entendeu que ele tava só felicidade. Na festa, a máscara já caiu. Já dá uma caída. E ele acaba falando sobre a Márcia Fu. E são as aspas do César Black. E ele conversando ali com o Radamés. Ele fala o seguinte sobre a Márcia. Ela acha que vai nos colocar na caixa de vilões. E que será isso falando várias vezes. Então, assim, ele já começa a destilar um veneninho sobre a própria Márcia Fu. Falando que ela agora tá vulnerável. Que ela quer, de alguma forma, tentar repetir que eles são vilões. Que eles são ruins. Mas é ela que tá agora, nesse momento, o pior, mais frágil do bem. Ela que seria uma vilã. Eles não são nada de vilão. Ela que tá na caixa de vilão. Então, Jesus amado, olha só. A gente tá aqui com um probleminha no PC. Então, talvez a gente não consiga o play. Mas fica a ilustração aí pra galerinha, né? Fica a imagem, né? Pra galera entender a vibe. Que já não tava mais tão animada assim. Já tava a língua mais animada. É, mas aí você vê que aí, no caso do Paiol, né? Bem fechado mesmo o César Black e Radamés. Porque Chayanne, as ideias já não estão batendo muito com as do César Black, né? Exatamente. Mas o Radamés, ele ganha uma força agora no final. O próprio Yuri, na live do Eliminado, ele chegou a comentar, né? Que o Radamés, e ele cita também a Jaqueline e o Tomzão, serem os possíveis campeões do jogo. Mas que Radamés agora, ele tá conseguindo se refazer de uma forma, né? Um pouco mais inteligente, ele tá. Você acha que ele tá se refazendo? Ele já se refez, né? Eu acho que ele tá meio que sendo só empurrado assim, até sair. Não, depois que ele volta, eu senti que ele veio jogando assim, com um pouco mais de cautela, entendeu? Se achando um pouco favorito. Antes, ele tava com uma síndrome do vira-lata. Agora, toda hora, ele diz, ó, mas as plantas saíram, eu não saí. Quem tinha posicionamento forte saiu, eu não saí. E aí, o Yuri ainda vem dizer que Radamés ganha. Acho loucura, né, gente? Olha lá, Caralhante Luca! Amores, que dilúvio foi esse? Aqui na ilha choveu horrores. O Colorado tá doido pra morder a Nádia. Também ela bota o coitado pra correr em círculo que nem carrossel. Depois passa repelente no pinto dele. Parece uma mordida assim. Merece uma mordida assim. Olha, Colorado não merece morder, não. A Nádia, porque se vai morder cobra, tem veneno. Tadinha, ela também não merece não, coitada. Mais fácil a Nádia morder o Colorado, a louca. Mais fácil, mais fácil. Socorro. Mas olha, dilúvio foi, menina. E choveu bastante, fiquei assim, chocado. E até fiquei preocupado com esse negócio da luz. Porque aqui no Rio de Janeiro, o negócio já... Nossa, já cai, a internet cai tudo. Cai a luz, cai a chuva. Cai água, acaba a água, estoura as coisas, é babado. Olha, agora, ainda sobre esses possíveis campeões, o Yuri, ele fala o seguinte, eu tenho as aspas dele aqui. Fica a nível de informação. Pelo jogo, eu acho que a Jaqueline ganha. Ela teve uma trajetória maneira e está mais natural. Vendo agora as brigas de como foi ridículo e a gente foi soberba e arrogante, ela merece. Queria, inclusive, pedir desculpas pra ela, tá? É mesmo, né? Então, bem ou mal, pelos erros que eles cometeram com ela, ele acha que ela merece. E a gente tem que colocar que também a única pessoa, né, que foi, de fato, com carinho, uma vontade de dar um consolo real, na Lili, que a Lili foi quem ficou mais triste com essa saída do Yuri, foi a Jaqueline. Ela foi lá, né, consolou, deu um abraço, falou pra ficar bem. É a reta final e tem que se despedir mesmo. As pessoas têm que sair, porque o programa tem que acabar. Ah, gente, não adianta ficar achando que, ai, fiz irmão, ai, meu irmão, minha irmã, poxa, vai acabar. Vocês estão querendo rodar pro jogo agora e o jogo já tá acabando. E aí, ela, a Jaqueline chega lá, né, realmente, e dá esse consolo de uma forma muito bonita. São os closes certos que a Jaqueline acaba dando. Muita gente diz que é VT, mas isso daí, gente, se você não é uma boa pessoa, você não faz esse VT, não. Você faz uma forçação de barra, igual o César Black faz. Aí joga um apiru com um abacate, um biquíni. Isso, e por falar em César Black, ela ajudou também, né, o César Black. Tanto que ele desmonta ali nos braços dela, porque eu não esperava que ela fosse ali, né, ajudar ele. Fora que quem acompanha mesmo, igual a gente, né, o pessoal aqui do canal, além de assistir o programa, tá nas lives, tá em todos os lugares. A gente consegue sentir quando é falsidade. Quer ver? Vou comparar aqui um exemplo, tá? Da Jaqueline consolando a Lili e da Nádia consolando a Lili. Que foi bem assim que acabou. Aí a Nádia vinha chorando, assim, abraçando a Lili. E o povo falou que ela só foi. Que Lili foi falso. Então, falar... Olha como a bicha é fecheira. Eu falo, eu tenho que falar. Aí se tu entrasse nos comentários da Nádia, falou assim, só foi lá porque a Jaqueline não foi. Esperou a Jaqueline ir pra ir depois. Ué, mas assim, falaram alguma mentira? Eu não sei de nada. Pois é, eu não sei de nada, eu fico quieta. Mas, enfim, a gente consegue perceber essa malícia dos piões, tá? Não tem como ficar enganando essa altura do campeonato. Então, a malícia, né? A gente já conseguiu pegar tudo. Olha lá, Claudete dos Santos. Tá ótimo esse tempinho, verão, aquele calorão insuportável. Sim, e olha, eu vi a notícia de que a partir de hoje, agora, no caso, sábado, vai chegar uma frente fria na maior parte do Brasil. Não no Brasil todo, que o Brasil é gigantesco. Mas, vindo do Sul, né? O Sudeste aqui deve pegar bastante. Já estamos por aqui, né? Mas vai dar uma refrescada ali, maneira, pro povo. Ninguém merecia aquilo não, gente. É uma onda fria, acho que é muito frio. É onda fria, vai acabar de calor. Mas aí, ou é muito frio, ou é muito quente. Aí, haja saúde. Mas eu prefiro muito fria. Muito frio, né? Eu prefiro muito fria, muito fria. Que eu já sou quente. O chuveiro que lute, né? Não, gente. Mas no verão é uma maravilha, que não precisa nem ligar. No inverno, você vai pra academia, você vai fazer um treininho. Você sai, ó, com um sozinho romântico na pele. Agora, você vai malhar o calor. Você já sai ali desaguando. Eu saio ali, literalmente, de quatro, me rastejando. Não tem condição, né? Tu vai fazer uma comida, vai fritar um ovo. Tu é a própria comida já assada. Aí, tem que tomar cuidado pra não pingar, né? Na comida. É bom que já salga. Já faz o sal. Ai, a louca. Olha a galera aqui com a gente. Olha, Nádia Araújo, cabresteiros da VTzeira. Qual delas? É, não. O pessoal tava falando aqui, Jaqueline VTzeira. Ah, sim. Ah, mas estão ali pra isso, né? Mas VTzeira pode ser a Nádia. Pode ser todo mundo ali. Nossa, a Nádia total. O Black, inclusive, tá ganhando da Jaqueline e da Nádia juntas nesse momento. É, só não pode chamar de VTzeira, Lili Nobre, WL. Não são plantas. Nenhum pra fazer VT, prestou. É, até o César tá dando aí pra fazer um VT, não é mesmo? Pois é. Olha lá, vamos voltar aqui, então, a fofocada? Sim. Falar ali do Yuri. Me conta. A gente tava falando desse babado do Yuri. E o Yuri falando sobre Nádia. Ahn. Que ele tá achando, sabe o quê? Que vem rejeição pra moça. Meu Deus. É, querido. Ele falou ali, ó. Uma pessoa que sairia com a maior rejeição do programa seria a Nádia. Eu amo. Essas são as aspas dele, ó. Acho que ia ser a Nádia. Black teve um erro grande. Mas ele é um cara que sentiu realmente mal. Errou e faltou muita empatia da parte dele. Mas ele tem um coração puro e muito bom. Muito puro. Acho que a Nádia vai ter mais rejeição. Porque fica clara a intenção dela. Inventar história. Ficar se fazendo. Faz questão de comer depois de todo mundo. Não, e realmente, né, gente? Para. Eu sei que os nadiáticos gostam da Nádia. Mas eu acho que até pra você gostar da pessoa, tu tem que saber. A Nádia, ele é muito boa no VT. Cadê a tropa da Nádia? É uma qualidade ser muito boa no VT. Por isso que, cara, ele deve gostar dela. Você tem mãe. Que ela vê que ninguém tá fazendo nada. Ela vai implicar com alguém. Ela vai ser um pouquinho insuportável. E isso é um defeito. Mas dentro de um reality show, é uma qualidade, né? Senão, você deixa todo mundo ali, tipo... A Lili? Tá bom. É, você mexe, né, ali no esquema. Seja no emocional, na estratégia do povo. Você acaba mexendo. Tá no programa ao vivo. A Nádia, ela não fica quieta. WL quer ser sucinto. É, agora já são 150 países. Tá bado. Começou, era 60, depois 70. Ah, e já, já vai virar. Quando acabar, ela já tá nos 300 países. Ela é dona de todos os cadastros. É, daqui a pouco ela tem mais país que ela tá falando ali do que realmente país que existe. Ah, louca. Né, minha filha? Uma loucura. Olha só, mas assim, falando muito de Nádia e Jaqueline, né? A gente tem esse embate muito forte entre elas. Porém, a Nádia, ela não parou de implicar com a Jaqueline em nenhum momento. Ela continua provocando, fazendo intriga. Olha, a Jaqueline tem que ter muita paciência. Eu fiquei com medo, sinceramente, nesse sumiço que ela deu durante a tarde da sexta-feira dela ter desistido do programa. Mas sabe o que aconteceu? Ela tá desistindo, coitada, que ela falou. Exato, exatamente. Mas assim, quando a pessoa tá com esses probleminhas, né? Assim, de menstruar, você sabe que a tensão piora. Então, o meu medo era exatamente esse. Você tá implicando com a pessoa. A pessoa ali, assim, sentindo dor, né? Às vezes, o alcólio bate um sino ali. A mãe dela falou que ia dar um sacode... Vou dar uma coça nela, vai fazer ela voltar pelo mato. Tá, mas olha, o pessoal detonou ela ali na gravação da Hora do Faro. Depois, o César Black ficou tentando consolar ela também, fazendo o VT. A menina, com o lençol, assim, enfiado na cara. E ele falando com ela. A Márcia foi lá. Ó, para, Black. Não quer ouvir. E ele lá, fazendo o VT. E ela falando à Jaqueline, não quero ouvir. Querendo. E ele lá. É, mas a grande questão que ficou nesse momento é a galera comentando que ela falou que ela queria ouvir. Não, eu quero... A Márcia vai lá tentar atirar, né? Porque, realmente, a menina tá chorando. Não tá nem aparecendo, então não queria um assunto. Só que ela fala, não, eu quero ouvir. Boa sorte. Então, assim... Eu entendi ela falando, não quero ouvir. Que não quer. Exatamente. Que ela não quer ouvir. Tanto que a Márcia, depois, ela repassa a fofoca, dizendo que ela foi lá se meter. Porque a Jaqueline falou que não queria ouvir. E o César estaria importunando a moça. Importunando a moça. Exatamente, tá? Olha, Carla da Luca. É mesmo. Aqui no Rio choveu. Periga apagar a luz. E ainda ficar sem água. De novo não. Fudidas. Somos nós, cariocas. Nós, fudidas. Ela é assim. Pegou o enredo da Simeone falando da Galisteu. E dando apoio depois que ela vê alguém a ajudando. Pois é. Mas, olha. A Nádia, ela chegou já a expor a vontade dela de se desculpar com a Adriane Galisteu, tá? A gente teve até uma matéria saindo no Notícias da TV, da Nádia falando, né? Da reportagem falando da Nádia admitindo essa vergonha por conta do recado que ela recebe. Uma vergonha gigante. Ela até fala o seguinte, a Nádia. Tenho que pedir perdão para ela. Porque, né, gente? Imagina o constrangimento, a vergonha da pessoa. Me desculpa, Galisteu. Porque aqui foi fazer todos os comentários ali no pós, né? Achou que não estava sendo ouvida. Logo ela que participou de 5 reais do show. Eu acho, né, gente? Tem que ver isso daí. Agora, não sei se a gente consegue colocar aqui, pelo menos, a imagem. Vou falar o negócio assim. Não vou nem tentar. Eu não vou nem tentar. Mas é um vídeo da Raquel, ela repercutindo esse resultado da roça. Em que a Nádia consegue voltar. E ela avisa, né? Para não subestimarem a torcida da Nádia. Porque, realmente, essa torcida é muito engajada, né? Ué, agora ela está achando engajada a torcida da Nádia? Os nadiáticos ali. Esse trechinho, play, eu não sei se vai rolar, né? Play com o sonzinho, né? E como a torcida dela é engajada e capaz de se mobilizar aí para salvar a favorita deles. E o mesmo não aconteceu com a torcida do Yuri, né? Por mais que as outras que, a torcida da Nádia é muito forte. A gente sempre soube disso. Como eles são engajados. E aí, é sobre isso. Não subestimar... Deitou, então, hein? Mas mentiu. Não mentiu. Ela até falou. A gente sempre soube. Ali dentro, a própria Marcia Fu também repercutiu isso. De que a torcida da Nádia era forte. O Cheyenne também. E a Jaqueline repetiu várias vezes. Que se ela tivesse ido para esse cenário de roça, ela seria eliminada. Não sei, né? Mas a chance ali de dar ruim era muito grande. Então, mas a Raquel, ela não estava se garantindo nos Cheiras Aders. Aí, ela viu que não deu muito certo, né? Então, ela já pega... Ah, não. Torcida da Nádia, realmente. Não, mas assim... Ela ter lá os Cheiras Aders não quer dizer que não existem os Nadiáticos. Os Nadiáticos. Cada um tem a sua torcida. Assim como o Cesar Black. Por mais que a galera do Sofá agora não esteja gostando muito. Ele tem os seus fãs fiéis. Até porque ele tem o apoio também da Kay Alves. Que tem uma legião de fãs super fiéis também. Isso daí, na hora de você comparar no multirão, gente. O que você já leva de história, trajetória. São pessoas que vão dar tudo que tem. Fora essa questão dele já estar aquecido do BBB, né? Que parece que o Coiciano já está ali com o dedinho nervoso. É torcida que junta a vaquinha, vai para a Lan House. Eles fazem o possível e o impossível pelos seus ídolos. A Nádia aqui, a charada Nádia. Nádia Ícone! Olha aí a tropa da Nádia. A Nadiática, querida. Olha que em Diadema está garoando. E friozinho. Está bom o clima. Não aguentava o calor. Leila Santos. Não, é bom para refrescar. Não, terrível. Olha, eu nem ligo. Pessoal, aqui estava tudo já pegando banho de chuva. Começou a chover, o calor estava tão grande. O calor está de matar. É, a gente já está virando, é, ali, dança da chuva, fazendo o índio mesmo, né? Para ver se chove, porque estava... Olha lá, coitada da Vera Santos. Amigos, amando vocês e com um calor horrível. É, esperando a garoa aí, né? Pátio bateu aí uma brisa gelada. Tenta aí a dancinha da chuva. A gente já estava aqui assim, já, para ver se caiu alguma garoa, alguma coisa. Tem a simpatia de desenhar o sol, né? No chão do quintal. Desenha uma nuvem, assim, ó, com uma chuva, para ver se veio uma chuva, né? Se desenha o sol no chão do quintal, acontece o quê? Vem sol. Vem sol. É a simpatia. Ah, é? É, para fazer sol, para ir para a piscina no dia seguinte. Então não desenhem, hein? Ninguém desenhando o sol. Ah, quem conhece essa, gente? Em nome de Jesus, faz chuvinha. Faz gotinha, que é mais fácil. Ó, a Tânia Sousa está falando, ó. Ai, ai. Acorda, gente. Jaqueline não ia ser eliminada. Não, eu acho que os fãs não iam dividir voto de forma nenhuma. Eu, por exemplo, não votei. Eu faço bastante diferença. O meu dedinho é bem rápido. É bem nervoso. Se votar para a Jaqueline ficar, eu ia com o maior prazer. Nessa roça, por exemplo, eu não votei. E acredito que muita gente também, né? Não votou. Só vota se tiver a Jaqueline. Só vota no seu favorito. Por exemplo, se eu gosto da Nádia. Se a Nádia não está na roça, não vota. Entendeu? Não vai querer. Tem gente que faz. Ai, que gosta de acompanhar o programa e tudo mais. Eu, todas eu voto. Mas nessa última, eu me recusei. Estava de greve. Não quis. Não quis. Ah, votar para ficar em quem eu não gosto, não dá. Depois eu vou me arrepender. Aí fica igual a galera. Aí imagina, se eu uso o meu dedo lá para tentar tirar uma Nádia. E essa mulher fica. Eu ia pegar o meu dedo e enfiar na cara do Caralho, entendeu? Ainda bem que eu não votei. Não pode me ser papado dele. Ai, tadinho, cara. Ele não ia fazer isso, senão você é muito bonzinho, tá? Olha, gente. Independente de tudo, a presença do César Black na festa foi de muita animação. A amizade dele com o Radamés ficou nítida. Essa rusga entre o Black e o Chai também foi perceptível durante a festa. Eles até se desculparam, né? O Black foi lá, pediu desculpa. O Chaiã também falou que não é nada disso, que não faz VT, que não gosta de receber placa. Ele se desbenta, são os dissimulados. Mas olha só com quem ele ficou dançando agarradinho na festa. Nesse momento ali, ele estava só emoção, sofrendo, cara. Ele e Radamés, tá entendendo? Estava lembrando da Kali. Ficou a dupla dinâmica, a Marcel Fussal olhando, olha. Olha lá, os falsos. Jaqueline, ó, que pensou em desistir, atazanaram os dizes dela, né? Pensou em desistir, não. Ele tá se acabando de chorar, ó. Pensou que ela ia desistir, se acabou. Não sei se a Black tá pura emoção, assim. Tadinha, saudades da Kali. Foi show do quem? Do Henrique e Henrique? Como é que era o nome deles? Jorge Henrique e Henrique. Jorge Henrique e Henrique, não. Nem eu. Mas às vezes eu conheço a música, porque eu nunca conheço o nome dos cantores. É, eles botam, geralmente, o famoso hit, não sei o que lá. Falou assim, sei o que lá, não conhecia, não. É, mas é porque sertanejo eu escuto menos, mas eu escuto também, mas é menos. Será que eles ficam botando só sertanejo? Ah, não teve só sertanejo, teve latino. É porque a Fazenda, né? É, pensei nisso também. A Fazenda combina ali com sertanejo, né? Vai botar de repente, mas apesar que já botou de eletrônica, né? Sim, sim, sim. Combina também. É porque fica aquela vibe, né? Dá pra variar. Gostaram, gente, do show do Jorge, do Jorge, do menino, do Jorge Henrique Henrique. Ah, foi bom, foi bom. Deu uma animada na galera. Deu pro Black chorar, não é mesmo? É, agora será que a gente consegue colocar ali, pelo menos o frame, do Ai Preto, que a gente ainda não colocou. Se a da Black tirou a camisa. Ele tá assim, né? Ele tá gostando de aparecer mesmo. Aí na gravação do Faro, foi aquilo, não queria ser sucinto, foi fantasiado. Aí na festa, fez igual o BBB. Performance de Ai Preto. Menina, pegou a garrafinha d'água, abriu, jogou na cabeça. Aqui eu vou ter que catar, que eu não sei se o Ai Preto tá pra cima ou ele tá pra... Eu sei que ele tá separado aqui. Eu até ressalvei aqui. Eu já falei pra você que não sobe, que eu não ressalvo. Tá, mas eu tô no próprio, eu tô no próprio. Eu também, eu também, amor. Que é mais fácil. Olha lá, não é não, achei aqui no salvo, só que aí vamos esperar pra ver se vai dar o play, né? Tá, tá bom, mas a gente vai conseguir. Obrigado. Esses problemas já vão passar. Olha só, Disaster Piece falando, Marcia Fu tá ficando chata e cansativa. É que ela percebeu que ela tá encurralada. Não tem mais pra onde ir. Agora é exposed no Faro, chamando ela de enganadora, né? Tem de tudo ali, realmente. É, o Ai Preto não vai rolar pra gente, hein? Não vai dar pra botar não. Não, vamos aqui, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos usar as fofocadas. E já, já vai, tá? Olha, então, você tem agora o jogo sendo definido, mas pelo Cesar Black, ele vai colocar de novo as manguinhas de fora, porque tá só com a autoestima, o ego lá em cima, lá em cima. Olha o fogos, hein? Ai, Preto! Sempre acreditei. É porque tem que dar uma aquecida. É. Ai, olha, eu falava assim. Ui, o que que é isso? Ai, eu adoro, gente. Tu gosta. Eu amo que o Cesar Black tá nessa reta final, sinceramente. Tu tá gostando, né? Não, porque assim, quanto maior você sobe, né, maior o tombe. Eu quero que sente lá no banquinho da final e ache que vai ganhar mesmo. É. Que o meu react vai ser maravilhoso, né? Porque ele já tá se achando campeão, o winner mesmo. Não é, tá se esforçando pra isso. Ainda mais agora que ele já obteve essa resposta dele, né? Sim, tá? Olha, como eu falei, o Black e o Radamés, eles ficaram muito juntos, curtindo, mas também falaram muito sobre o jogo. Falaram da Marcia Fook, deve ser um alvo fácil, mas também eles falaram sobre os Crias, tá? E esse alvo que eles estão querendo também fazer com muito mais pressão daqui pra frente. É o confronto, paiol e Crias! E aí eles falam o seguinte, tá? São as aspas do Cesar Black. Quando falou, segue o plano, olhei pra ele e pra Lili e eles falaram alguma parada no ouvido. Acho que o plano deles era a gente. Isso o Cesar Black falando que ouviu conversas dos Crias já mirando em cima do paiol. E aí ele desabafa ali com o Radamés, dizendo, olha, então a gente também vai ter que fazer esse confronto acontecer. E são as aspas do Cesar Black. E finalizando, ele diz o seguinte, Teoricamente, o Yuri viu alguma parada lá fora que não tá favorável. Segue os planos e tudo bem. E a gente segue o nosso plano. Pra mim, é eles que não foram ainda. O Tom foi uma vez lá na primeira semana. E combinou. Lili e WL não foram pra nenhuma roça. Não tem nem o que pensar. É aquela parada da semana passada. Não tem de, ah, achei que ia dar bom na prova. Não, é só mandar. Então o Black, ele sentiu, né? Segue o plano, segue ali no paiol. E ele já entendeu, Cesar Black, que se é pra seguir o plano, vão seguir. Então vamos seguir também. Vai pra cima de mim, a gente vai pra cima. E aí a gente rebate e joga as plantas que não foram pra roça. Então a estratégia do Cesar Black também tá boa, né? Não tem nem como a gente criticar. E assim, segundo ele ali, o paiol é um dos melhores grupos, querido. Sabe o que ele falou pro rapaz? Que o paiol ali, cá, só tem homens de corações enormes. Meu Deus, que seres humanos humanos. Muito grandes esses corações. Mas é o que eu digo, Gabi. Se tem um paiol, né? Que o paiol a gente pode até falar ali, né? Em sua maior parte a gente tem o Cesar Black sempre envolvido em treta. Cheyenne também. Se vai um desses e uma Lili Nobre e um WL, o que será que acontece? Será que o Brasil tira um Black? Não. Tira uma Lili? Vai. Não conseguiram tirar agora, gente. Vai tirar depois com a Lili? Mais linda com o WL. Essa fazenda 15, hein, Carelli? E assim, vou falar pra vocês. Prefiro. Prefiro ver o Cesar Black sentado lá na final do que a Lili e do que o WL. Até mesmo o Radamés. Porque o Radamés nessa conversa aí, eu consegui ilustrar pra vocês, vocês conseguem perceber que ele tá ali, mas não tá muito afim desses papos do Black. É, é igual a Márcia Fu, né? É uma falsa. A gente sabe disso. Tá sendo falsa, exato. Mas assim, falar que ela não mereceu pelo menos um quarto lugar ali no banquinho, é sacanagem com ela. Não é. E aí vai deixar nos banquinhos da final o WL e Lili. Isso aí também a gente tem que colocar numa balança. Não é nada legal. Ó, ele chegou a falar o seguinte sobre ali os paiolheiros, cara. O paiol é estratégia e coração. Nós somos homens. Eu, você e Shai. Que lindo. Não vou cravar que somos mais sensíveis. Mas somos homens com coração enormes. Sensíveis que choram. Que beijam. Que abraçam. Que dizem que amam. O quanto gostam do outro. Ai, amadori. A gente dá a mão pra quem nos dá a mão. E até pra quem nos dá. Ai, Cariely. Dá pra todo mundo. Mas a gente não veio pra brincar ou curtir férias. Não. Eu gostei que ele levantou esse ponto que eles são homens sensíveis. Que eles choram, beijam, abraçam e dizem que amam um ao outro. Agora a coisa negativa que você faz, você não lembra, né, Cezinha? Só as coisas boas. É a famosa broderagem que chora. Agora, eles chegam a combinar ali tanto o Black quanto o Radamens de que agora eles vão fazer o pautorar mesmo porque depois do recado do Faro a mensagem é clara. Ou é tudo ou é nada. Olha as aspas aqui do Cezar Black. O Faro falou sobre posicionamento e não seja coadjuvante pra ver alguém brilhar. Seja protagonista. Pra mim foi bem claro o recado. Quando ele falou sobre a gente se posicionar que o Brasil queria ver isso ele falou assim não sabonetem porque a gente não quer 14 dias de sabonetagem. A gente quer ver o pau torar. E aí o Radamens ele responde é isso mas a gente não pode se empolgar. E aí o Black ele finaliza mas qual é o nosso diferencial? A gente briga à toa? A gente não faz isso irmão. E aí o Radamens concorda. A gente não fica jogando piada pela casa toda. dissimulados. Não é dissimulados dissimulados desesperada desequilibrada desequilibrada aí dá vontade de fazer aquelas montagens sabe do Instagram que aí você pega vários trechinhos do Cesar Black jogando piada pros outros não dá uma vontade pois é ele fala inclusive que ele ficou cá mas com algum motivo né teve um motivo ali pra ele ter ficado nesse babado querendo saber né gente o que aconteceu que o Brasil deu mais uma chance pra ele e ele fala se o Brasil me quer hoje ele me deu a resposta que tanto pediu pedi a Deus e aí ele continuou a Kali saiu eu não sei porquê a Alícia saiu eu não sei porquê a Alícia errou muito citamos vários erros dela acertou muito porque ela saiu interrogação porque a Kali saiu eu não entendo mas foi por um motivo porque eu sairia e eu fiquei foi por um motivo meu jogo pode ter vários erros mas teve vários acertos se o Brasil me quer hoje ele me deu a resposta que tanto pedi a Deus que eu errei acertei pedi perdão e estou de pé hoje o que posso fazer pra honrar quem me segue ama e torce por mim jogar é claro ele ainda fala sobre a Marcia Fui dessa mira certeira em cima dela e ele diz o seguinte ainda hoje a Marcia Fui falou merda na minha cara foda-se falou vai ouvir quer falar indireta pra você Marcia fale na minha cara quer debater com argumentos a gente debate e aí o Radamés ainda concorda e conclui dizendo o seguinte são as aspas do Radamés hoje ela soltou uma indireta estava eu e Shai na dispensa aí ele entrou e falou desculpa estou saindo e eu por que você não entra aqui e pede desculpa e aí ela ficou com raiva de mim ele contando desse desentendimento deles sempre acham que a gente está articulando o tempo todo é por isso que eles ficam com essa visão que a gente chegou a comentar que a Marcia quer pintar muito eles como vilão e que ela não vai fazer isso que eles não vão deixar e a estratégia está sendo exatamente essa agora eles falaram que são bons até para rebater essas acusações da Marcia então pelo que se entende é o foco do pai é a Marcia e os crias principalmente as plantas eu acho é pouco olha lá a galerinha aqui com a gente e vai ser soberbo de novo esse Black não se enxerga certeza Black tem a resposta que ele queria se ser fanfram olha gente o Black ele ainda faz uma leitura do jogo da Marcia muito clara e ele conclui que realmente a Marcia tem jogo duplo que isso ficou muito claro para ele e por isso também que ela não quis se indispor com o pôr do sol e com os crias são as aspas dele olha lá pelo fazendeiro vai eu ou chai seguindo a coerência do jogo dela ou vai Tom porque nessa jogada deles eles se puxam pode ser que ela mande ele Marcia pirou hoje comigo no quarto porque acha que estou tentando me aproximar da Jaque para ela não para ela não botar o paiol porque ela odeia gente ela tem medo que saia os crias ela tenta editar o jogo hoje foi uma resposta grande de como a Marcia quer editar o jogo ela faz aquele contato de mensageiro para acessar os dois lados e o paiol é o arqui rival dela porque sabe que a gente mete chumbo nela se a Jaque ver que você tratar bem ela ela mira nos crias os crias quiseram a cabeça dela nessa semana se ela vota neles acaba o jogo dela no caso a Marcia porque vai um dos crias puxam dois ou três crias e ela pode sobrar pior que ele entendeu tudo mesmo exatamente isso a Marcia ela faz a mensageira entre os dois grupos ela vai de um lado para o outro para se aproximar catar alguma coisa para se favorecer e ele vai usar toda essa leitura essa argumentação que ele entendeu agora contra ela nessa formação né gente olha tropa da Nádia é um momento que a Marcia vai ter que aguentar olha tropa da Nádia tropa da Nádia de Nadiás olha André campeão Selma Souza essa mesmo você falando agora a galera conversando entre si olha Black vai ter uma resposta dele já que campeão mas toda semana ele quer resposta eu acho que agora sinceramente ele pelo menos fez uma análise boa do jogo da Marcia ele entendeu também essa análise ali dos crias estarem sendo plantas até pela fala do Faro ele teve todas as respostas que ele tanto pediu o programa todo e não foi só sobre o resultado da roça né até os apresentadores ali falando claramente até o jeito que a Galisteu fala com a Nádia né dizendo ali que realmente ela não queria né ser neutra até porque ela torce para todo mundo igual ela está querendo o sucesso do programa vai torcer para todos ali né que loucura né gente agora que a Marcia ela vai ter dias turbulentos pela frente isso a gente pode ter certeza tá agora gente o Black ele ficou muito mexido ali com a questão da Kali né ele segue falando sobre ela o tempo todo eu imagino que vocês né estejam achando que a Kali está toda feliz até porque a Kali voltou a seguir ele no Instagram mas a Kali ela fez um videozinho ali um videozinho não na verdade ela deu uma entrevista para o Lucas Selfie Selfie Service e ela revelou que ela votou sim né para um peão ficar nessa última formação mas que não foi para o Cesar Black não será que a gente consegue o trechinho eu acho que sim pareceu machistas em tirar vocês e deixar ele eu acho então ele tem que estar aqui fora para poder se defender sobre a culpa dele não seria mais do que injusto você acha que foi injusto ele ter votado e você ter saído por esse motivo sim com certeza e botou a culpa nele então injusto falou que achou injusto então ele teria que sair teria que ir eliminado para ele vir aqui arcar com com a culpa dele que ela falou com a culpa dele foi o que ela disse que tem que estar aqui fora para se defender eu acho claro ela queria o boy saindo para ela ficar com o boy que ela quer a culpa dele mas ela devia estar achando que ele teria o mesmo destino que ela mas não foi em partes eu concordo eu acho que é machista sim você tirar uma e deixar o outro mas a Kali tem que entender que o público não está vendo por essa ótica está vendo pela formação pelo cenário e naquele cenário ali ela foi eliminada a gente já teve por exemplo um cenário que a Nádia sairia só que a roça foi cancelada só que em outros ela permaneceu a Kali ela estava no lugar errado na hora errada ou para o público no lugar certo na hora certa no momento de cancelamento dela ela parou na hora exato e ela foi eliminada não foi por conta do Cesar Black claro que essa relação dos dois acabou influenciando mas foi ela que cavou essa cova foi ela que correu atrás de tudo isso não adianta ela fazer igual o Black quando saiu do BBB que ele falou assim o Brasil me abraçou falou que eu não era cancelada não sou isso não sou aquilo porque ela saiu agora as pessoas falam não você é maravilhosa não 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 a culpa é do Black e aí ela acreditar que a culpa é do Black e aí ela não teve nenhuma responsabilidade para ela ser eliminada mas aí Gabi é contraditório porque ela chegou a dizer ali para o Felipe Campos que ela estava apaixonada no próprio Faro bem antes transtornada perdidamente mas assim depois de tudo que tinha acontecido ela já sabia do cancelamento ela foi no Felipe Campos e falou que ainda estava apaixonada que ia conversar com ele depois que saísse voltou a seguir agora ele está no seu auge no programa depois do cancelamento tocando aí preto é a festa dele está todo recebeu as respostas que queria tudo boa será que não sei tipo assim ela tem 50 pessoas não falaram assim não vai contra não é melhor você deixar isso quieto mas eu estou crente que ela ia ficar feliz nossa meu boy então não está cancelado meu boy então eu vou poder ficar com meu boy ai meu boy meu boy gente pra mim foi bem isso seria fácil né tipo ai eu queria ficar com o boy o boy estava cancelado agora melhorou então até porque ele está lá né fantasiado de Kali está só na intenção fica falando dela já falou que acha agora que ela é a mulher da vida dele eu vou falar eu não queria falar não queria nada tu queria sim não vou falar não vou falar vou falar me conta olha ai Kali perdão vou ter que falar isso no jogo ali não falando da pessoa da Kali no jogo ela mostrou traços de inveja eu senti ali muitas vezes com a Jaqueline não é que seja um traço dela na vida pessoal mas ali dentro estou falando do que eu vi e o próprio relacionamento ali do Lucas com a Jaqueline a gente chegou a fazer uma leitura de que ela estaria incomodada né até com uma certa inveja da amiga estou preocupado aqui se ela não for com inveja do próprio boy porque agora ele fica com a porcentagem alta muita gente falando que ele pode arrematar um programa de surpresa ganhar pessoal subestimando e ele vem mostrando uma certa força então ela já está falando ali não deveria estar aqui fora porque vai ganhar eu vou sair para o boy ganhar sendo que eu era a favorita antes não deve estar sendo fácil engolir isso por isso que tem esse peso na fala dela da culpa né para ele lidar com a culpa dele só que é isso amiga a culpa de ter saído foi de você mesma você era a grande favorita eu vou defender o Brasil aqui porque o Brasil não respinga a culpa em um e outro não ela saiu pela culpa dela mesmo pelos erros dela a trairagem que ela fez ali com os amigos e o Cesar Black pina os erros dele agora se juntou esse casal atômico aí eu não tenho nada a ver com isso aí piorou tudo bem que duplicou as chances o ranço e tudo mais mas a galera já estava com o ranço antes dos dois foi só a cereja do bolo então assim também não é culpa dele que ela foi eliminada Nádia Araújo o que decide se sai ou não é o R7 é o R7 entendeu olha lá Antônia Jack grande campeão olha a galera aqui no chat falando com a gente Rony da Capo a única pessoa que Black Fraude ama é ele mesmo a soberba está impregnada na alma dele Narciso é narcisista né minha mãe diz né que Narciso acha feio o que não é espelho e aí quando está tudo favorável ele é aquele Cesar Black né que dança que tal se ele achar que tem alguma coisa ruim ele já é aquela síndrome do vira-lata que vem tudo de uma vez e aí fala mal de todo mundo aí parece que a inveja toma só consegue ver defeito nos outros aí quando está bem parece que se abre assim de repente está tudo ótimo papai visto por uma ótica assim muito linda mais positiva a gente comentou ali que a Kali ela está aguardando o boy no caso e aí como a gente já mencionou já comentamos aí sobre o Yuri só para lembrar a menina primeira eliminada Natália Valente lembra dela ela esperou ela esperou por ele rolou esse encontro ele falou que ele ficou bem feliz que eles estavam ali juntos que ela tinha esperado por ele trocou a cor do cabelo ela já percebi passou um Isabel ali babado mas você viu que a moça ficou direitinho não foi para farofa está mais chique ela está mais bonita é porque o negócio é quando a gente vê assim na realidade nem lembrava mais dela dentro do convívio mas ali no 15 segundos linda maravilhosa será que ela já pagou aqueles 3 mil reais de make que ela gastou já pagou deu para pagar deve estar usando ainda né amiga é bom que já fica que comprou para a fazenda ainda está passando a fazenda está tendo make ainda é na certeza é que quase não usou lá foi a primeira eliminada só um corretivo refine com a gente em algum momento a Kali vai chegar nesse ponto de entender que a culpa da saída foi somente dela mas no momento todos falam que ela saiu por causa dele porque parece que nós somos um bando de tapazos que a gente não sabe entender é cabrestreiro sabemos sim cada um errou o que errou vai para o julgamento do público e aí só aceita não é verdade olha só Nadia Araújo falando aqui que a Kali quer namorar eu acho Kali está querendo que o boy saia para ficar junto senão ela não estava seguindo o boy já teve beijo de cinema pegação forte ali no edredom teve teve muita pegação forte ela até sentia a JBL agora sabe quem que ficou ali Gabi no edredom gostosinho nesse pós-festa foi a Márcia Fufu e Pedridom Gabi é meu amor você vai colocar aqui as imagenzinhas calma que eu estou nervoso agora fiquei nervoso com esse momento teve até ali rebolada uma rebolada forte eu vou contar já para vocês Gabi vai colocando aqui enquanto isso o chat Nadia Araújo fala aqui Lucas pediu trégua para a Jojo que bom né gente tudo que a gente precisava era de uma trégua entre Lucas e Jojo porque o processo está aí vai continuar correndo vai continuar rolando ela falou que ela não tirou não é mesmo não tirou exatamente vou ter que ir manualmente porque não aparece para mim é bem recente Gabi esse babado aqui é de 31 minutos atrás para vocês terem uma noção Jaqueline rebolando e aí Márcia Fufu no edredom e ela vai a Márcia Fufu ela não está no edredom a Márcia Fufu é o André meu Deus a Márcia Fufu está ali vamos ver essa cena vamos lá vamos soltar aqui e aí a gente tira essas coisas olha ali vamos colocar um pouquinho mais para baixo ele não tem como está tapando o André aí o André achei que era a Márcia Fufu está com a penteada da Márcia fez um coque mas será que ele já está sem roupa ali gente? provavelmente geralmente ele tira a roupa dorme pelado melhor ainda melhor ter o edredom do André em peruqueteiras as peruqueras fica louca e aí as bonitas estão ali em cima curtindo a Jaque rebolando a Márcia sim está ali Jaque rebolando animada após festa sensualizando uma vai para cima da outra clima de sedução gente aí ela fala ai Lorena estou pelada anda Lorena Lorena atrevida a Márcia estava pelada nesse momento meu Deus ai socorro mas enfim cada um podendo curtir esse pós como pode o André fica sozinho ali no edredom que é o melhor que ele faz tapa a vista eu sou desse eu vou dormir eu boto alguma coisa assim uma vibe real mas os dois o André e a Nádia eles tinham tritado antes pediram desculpas e tudo mais temos aqui a imagem inclusive da festa só fofuras falsidade the best friends vamos dar um pause nessa imagem Gabi com certeza queria voltar nesse abracinho no começo aqui você vê que fica aquela coisa aproveitar que o computador está respondendo é cantando juntaram o dedinho deu beijo olha o abraço que que é isso parou dá pause que que é isso permanece segura agora a gente vai dar um playzinho eu gostaria que antes do play vocês observassem a mão de André Gonçalves no umbrinho de Nádia leitura de metaforando me ensinou que essa passadinha de mão é falsidade olha só esfregadinha no ombro mostra incômodo pessoa ali desconfortável querendo até já ó tirar né afastar mas olha como ela puxa ela pega a cabeça dele ela puxa dando uma forçada então mas aí foi quem mandou ele vir aqui e fazer esse momento ele não esperava ele não esperava ela tu viu que na mesma hora opa eu vou aqui vou dar um abraço mas foi fofinho ela pensou que fofinho vou agarrar né mas é isso e a Dani Winnetz nesse momento eita esse aqui eu achei que ia dar uau imagina a Dani Winnetz nesse momento nem aí nem ligando Dani é muito linda maravilhosa ela quer essa milhão foi lá no show da Taylor Swift com a Raquel Xerazade ai menina que loucura olha só enquanto isso tá bom Gabi enquanto isso ali no quarto meu amor tem agarramento também é do Cesar Black com a Kali Fonseca aí como assim né porque a Kali saiu é a bonekali porque ele fez a boneca da Kali ficou ali no pós menina alisando a bonequinha que isso dá lá tu acredita aonde ele tá passando essa boneca gente que que é isso que que tá acontecendo vamos soltar aqui um som pra galera eita ferro tá apaixonado pela bonequinha dá não dá não não e pior que ele desmonta essa boneca ele bota essa peruca na cabeça ele bota a touca na cabeça ele bota na boneca aí cai no chão eu acho que ele tá querendo agora imitar o Bambam que lembra teve aquela história não era nascida ainda mas tinha Eslovênia não era Eslovênia não tinha um nome efigênia fala pra gente fala pra gente que não é da B.O.E. tinha um nome aí a boneca do Bambam que ele ficava pra lá mas a do Bambam era outro nível era uma boneca inteira era uma vassoura ele só fez a cabeça da boneca e aí olha galera do chat vamos ver o que a galera do chat vai falar aqui Black Bambam namorando com a boneca da Kali exatamente esse nome ficou bom hein gente Black Bambam olha Nádia André muito afim nem disfarça Tatiana Milky Way muito boa aqui do B.O.E. Club falando olha Maria Eugênia era o nome da boneca isso tinha uma lata umas latas eu não lembro direito não mas tinha um aluno arrancaram a boneca dele né e chorou teve esse babado não pôde ter a boneca tadinho isso aí e com Cesar Black também retiraram a peruca dele no BBB tem um negócio emocional sabe que tem o como é que fala o objeto é tem um objeto ali que você bota o carinho emocional não acontece apoio apoio emocional olha falando aqui Cristiano Kelson do B.O.E. Club e Maria Eugênia oi Cris pessoal morrendo de esse cara a galera sabe viu uma páscoa puro VT ele quer ficar com a Dani Vint falso a gente mas ele quer ficar com a Dani Vint aquilo ali foi um abracinho pra não ser perseguido já falaram inclusive que foi um acordo entre os dois eles separaram e tal pra ele ir mas que eles estão ainda estariam juntos só que assim antes a gente já tinha chipado ali rolava um clima entre a Nádia e o rapaz apareceu a Dani Vint ficou enlouquecido na mulher nossa como é que ela tá bonita esqueceu a Nádia brigaram ficaram de bem ficou tudo bem agora você já percebe um brilho não agora tá até levantando uma bandeira de par mas não quer dizer que tá tudo bem mas o interesse que a Nádia comentou ali já dá pra você enxergar que volta a aparecer agora Gabi quero colocar um videozinho maravilhoso aqui que vocês sabem que a gente adora botar um meme e é a tia do sofá que viralizou nas redes sociais indignada com Carelli e a própria Galisteu com o resultado da última roça e o Yuri sendo eliminado a Nádia voltando todo mundo ali com essa ansiedade pra ver se a Nádia finalmente ralava e não rolou tia do sofá ficou decepcionada e aí eu acho que toda tia do sofá avó do sofá todo mundo tinha que pegar uma câmera quando acontece uma coisa dela não é joga no zap de repente algum neto vai que viraliza é aí joga no twitter porque fala assim ah mas eu não sei mexer no insta não sei mexer no twitter joga no grupo da família aí às vezes vai passar pelo crivo ali do netinho do primo do alguém eu vou botar aqui no twitter que vai viralizar viraliza e essa tia do sofá a gente já mostrou outras vezes aqui no canal também maravilhosa ela tá sempre comentando eu amo que isso eu não tô dominando a cabeça não rapaz rapaz eu vi aquilo lá de fora que jogou tudo e na parela é por isso que eu tenho que botar o parela rapaz eu queria chegar então pra morar pra você ver como eu ia fazer morar o e dedo rapaz porque fica a mara e a massa tá na zona da vida rapaz me diga e você ainda botou uma cadeça da ilumina cadê rapaz botou outro rapaz cadeça de farinha rapaz e bora rapaz rapaz que é moral você não tem moral nem você nem é nosso tio eita falou que não tem moral essa daí tem banca eu ia perguntar se o Carelli assim às vezes não colocaria né mas depois dessa não tem como não mas se bem que ele gosta quando critica o povo que fala mal dele não tem como não tem coisa ele acaba botando mas a moça será que não participaria não não tem coisa que não tem como uma grande conquista amiga senão ele já tinha botado a Inês também Inês Brasil não a Inês tadinha galera que gosta da Inês né chora é não é falta de pedido mas tem coisa que ele não vai botar não não quer a Nádia é a grande eu ponho na minha opinião e acabou e olha agora que a gente tá se aproximando do final da live vou aproveitar também pra trazer essa atualização do BBB 24 menina 24 tá aí né eu já falei que é o meu ano que é o número do viado né é o 24 então vai ser babado tô ansioso pra esse BBB e teve atualizações ali tá aí Gabi não precisava atualizar não tá é o videozinho que o Tadeu Schmidt fez já mostrando que é conto de fadas que vai rolar esse babado tá não vai ter nada de fadinha não eu não quero fadinha nesse reality não o cenário vai ser coisa mais linda eu hein tirar o som ali né porque tem uma trilhazinha que aí não dá aí mostrou essa região aí ó e agora como que vai ficar ele faz a transição dele ó no ilusório né dando pistas adorei tem uma coisa com ó os espelhos as velas fix tem de tudo uma floresta coisa de o chapeuzinho vermelho é dia 8 dia 8 hein gente uhul galera falta pouco dia 8 dia 8 dia 8 vem aí hein a gente que já não tá aguentando mais a fazenda né que quando a fazenda não chega a gente quer a fazenda quer a fazenda aí quando tá acabando a gente chega de fazenda não é tem BBB aí 10 dias pra acabar ai não aguento mais não vou assistir mais em Rádio Sul aí chega o BBB a gente já tá é não aguento mais cancela cancela tudo pago tudo rotada ai maluquinha de real de real a gente vai ficando cada vez babaluca agora não ia falar entendeu mas não vou falar não vou falar qual vai ser o babaluca gente será que eles tão querendo de novo pegar aquele buzz né ali da Manu Gavassi porque lembra você acredita em fadas aí vai basear em conto de fadas se a Manu Gavassi não lembra lembro então mas aí ele vai depender dos participantes aí tá querendo pegar o conto de fada vibe assim o cenário a decoração é a decoração não quer dizer que as pessoas vão ser nessa vibe às vezes vai botar uma galera porradeira no quartinho fofolete posso dar um buzz aqui que eu acho que vai ter super na edição da Manu Gavassi era muito tudo levado para os quadrinhos era levado para uma área do fenômeno do lúdico e talvez a gente tenha um repeteco de uma edição assim que também por exemplo a gente teve esse reflexo muito forte na edição da Juliette né que foi o 21 o 20 entrou nessa vibe ali né tinha esse personagem vilão tinha um mocinho na Karol Conká também a gente teve muitos VTs que faziam essa analogia né e depois eles evitaram bastante tipo para tentar né dar uma maneirada uma suavizada ninguém queria ser a próxima Karol Conká mas agora a estratégia é outra é fazer esse estigma voltar com participantes diferentes mais velhos e precisando de dinheiro a galera do Serasa que vai arrasar Exatamente mas eles sempre tentam tentam não né eles entregam na questão da decoração uma coisa legal para a edição não mas eu já estou falando do que eu estou imaginando que essa decoração possa se refletir na edição como um todo né que eles não fazem ponto sem nó esse povo do bebê maravilhoso na divisão dos grupos na energia agora estamos nos aproximando do momento dos beijos é o momento dos beijos esse momento de você mandar aquele beijão para elas aquele beijão que está liberado está tudo liberado do que era o beijão agora já o like também travando menos no final começo de muito sufoco mas no final uma hora né já depois de aquecido né agora a gente comentou ontem né que a gente estava tentando resolver o problema o problema já foi resolvido não foi resolvido mas já demos o primeiro pontapé aí para poder resolver não vou dar mais spoiler porque vocês sabem que a vida da bicha não é fácil tudo pode dar errado mas fazendo o update vibrem ó orações fazendo o update teve aí uma movimentação uma engrenagem na nossa labúria na nossa movimentação lá no negócio que a gente postou no correio tá lá parado a novidade vai segurar tá vocês vão entender já já então é isso gente eu agradecendo todo o carinho de todo mundo com a gente que chegou aqui no comecinho ó você que chegou no meio do final também dá aquela rebobinada né rebobina esse babado que a gente resumiu tudo dos mínimos detalhes tentando né postar as aspas da galera uma outra ilustração ó obrigado pela companhia você também no facebook sempre aqui com a gente das plataformas digitais podcasts lembrando que as vezes ouve né muita gente na academia tá ouvindo pela plataforma digital também tem vídeo e você pode ficar ali ó lá na academia num fonezinho numa boa gastando as vezes menos internet que nem todo mundo tem internet pra ouvir o youtube né isso é lá no spotify dá pra ver o vídeo no youtube também e no na gestão a gente sai pela plataforma de áudio né dá pra ver em todos os babados olha a galera do facebook olha a galera do gravado também interage pelos comentários comenta ali aquele detalhe de boa tarde boa noite que a gente gosta de saber olha adoro vocês meninos lindos e talentosos manda beijos para beapendi minas gerais serra da mantiqueira terra das cachoeiras e da beata brasileira em atica gente adoro cachoeiras venham conhecer não sei muitos anos que eu não vou cachoeira né eu vou pôr uma cachoeira adorava eu também quero olha a Cláudia de Oliveira aqui com a gente boa madrugada seus lindos pessoal revoltado aqui com a volta exato olha a galera do youtube viu uma pássua do Bericlub joe de paiva com a gente um beijão maria volteiro do Bericlub com a gente também maria só o helico carina wickens olha a Thalita Santana oi morango engasgueia eita um beijo pro night boss também cristiano kelson aqui do Bericlub marilouza marilouza não é lei cardoso quer ninguém com a água selva souza refile Nadia Araújo que isso sabina bens com a gente Michelle Donato olha nas florestas só plantas perigo perigo olha não dá hein gente perigo Thalita Santana meninos Black é professor de cursinho preparatório do Enem que negócio é esse de ele querer o que é o gabarito de tudo entendi não é verdade Thalita Samirinha bem pra esse lado Denise Christo vou gostar aqui a nossa listinha muito obrigada galera do Bericlub e Cristiane Kelson Marcea Pimentel Maria Monteira eu amo demais Tatiana Milker Vilma Páscoa olha obrigado também Thalita Santana Verônica Lujana Heloísa Duarte Samira Bentes Janete Bessler Nadia Araújo é o nosso night boss olha Claudete dos Santos gente Paiva Janete Bessler Heloísa E Tuarte Aninda Capo e você também meu amor que ficou aí na moitinha quietinho amanhã a gente volta nada de folguinha nesse sábado quem entrou Tristinha Burocochô já tá saindo todo mundo melhorada e quem entrou de boa já tá saindo de boa acho que não é visão nem assim meu amor a gente só sai daqui de alma lavada e com a fofocada check meu amor muito obrigada pela companhia meu motorista chegou um beijão e a gente vai se despedindo deixando aquele beijão no coração de todas as bereniceiras todos os realistas beijão e receio fazem beijão e até a próxima beijo e beijo até amanhã tchau tchau tchau